Os menor puxou o oitão Lá no casarão Os menor puxou o oitão O que é 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 o Foda, 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 foda o meu Contemplem o agu O frasco de lança na mão Ela aceita a noite toda O copo de uísque na mão Ela mama a noite toda No baile do casarão Nós vai te botar Foda, 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 f Quero que bota na chata Hoje é só um pouquinho Vou ficar de quatro Bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, machuca, machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, 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 machuca Meta com a peruca sem ver a luta Machuca, 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 machuca A CIDADE NO BRASIL